Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com o Arthur também. Estou vindo aqui de cara lavada gravar um vídeo pra vocês, na verdade não só gravar, né? Mas dar uma dica pra vocês de como tirar fotos em casa, gente. Eu, é... foi domingo, estávamos eu, meu esposo, já tava planejando me tirar essas fotos, né? Aquelas fotinhas caseiras, em casa mesmo, sabe? Pra gente ter de recordação da gestação, né? A barriga ainda tá pequena, né? Mas é sempre bom a gente já ir tirando fotos pra você guardar, porque gravidez quando passa não volta mais, né? Aí, até minha cunhada ia vir tirar pra mim essas fotos. Só que houve um imprevisto e meu esposo, ele é um pouquinho eufórico e não esperou, né? Aí falou, não, vem cá, vamos dar um jeito aqui da gente mesmo tirar essas fotos. E nós tiramos essas fotos, gente, e ficou muito boa as fotos, ficou muito boa. Eu nem consegui gravar direito, porque a minha sobrinha ali ia gravar, a gente fazendo a sessão de fotos em casa. E meu celular, na hora eu até esqueci de gravar, sabe? Ficou, eu fiz com o celular do meu marido que até... ele é melhor do que o meu. E o meu ficou, e acabou que eu esqueci. Eu fiquei naquela de a gente ver as poses que a gente ia fazer, uma coisa ali, outra coisa ali. E eu esqueci de gravar como é que foi, né? Mas deu super certo, eu tô vindo fazer essa abertura porque não deu pra mim gravar nada pra vocês. Mas vou fazer um videozinho aqui explicando o que é que a gente fez aqui. E logo após o vídeo eu vou mostrar como que ficou as fotos pra vocês verem, tá? Então, foi simples, essas fotos foram fotos simples mesmo, nós mesmos que fizemos. A gente precisou mesmo de uma cadeira e você arrumou espaço onde você vai fazer. Aqui eu resolvi fazer mesmo no quarto dos meninos, sabe? Porque eu queria no quartinho deles mesmo, já que o quartinho tá pronto, né? Tá bonito. Então, eu quis aqui mesmo no quartinho. Vou explicar pra vocês tudo o que eu fiz nas fotos mesmo, vocês vão até ver, tá? Então, assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e deixa seu comentário pra... O que que você achou, né? Eu achei uma ideia muito boa, que essa ideia que a gente teve já vai me dar uma outra ideia que não sei se vai virar forma de vídeo, alguma coisa, mas creio eu que sim, mas não vou falar agora, né? Porque até mesmo não sei se eu vou fazer, se vai dar certo. Mas, então, vocês fiquem aí com o que que eu vou falar aqui pra vocês. O cenário, né? O cenário, a roupa que você vai vestir, a roupa que seu esposo vai vestir, né? Se você tiver filho ou não, o que seu filho vai vestir. Aqui, esse lado da cama eu não tirei, porque não combina, né? Não combina ainda com o quarto. Então, o que foi que eu fiz? O lado que ficou pra gente tirar as fotos foi esse lado aqui, ó. Vocês vão ver nas fotos aí, depois, foi mais ou menos esse lado aqui, sabe? Isso que eu tirei, eu não deixei nada disso aqui, só ficou essa parte aqui, né? Que é a parte do Arthur, que é o que a gente tá tirando das fotinhas. Só ficou essa parte aqui da parte dele, né? Essa partezinha, o bercinho, e aí, essa parte aqui também, ó, da letrinha dele e tudo. Aí, eu coloquei esse banquinho, coloquei esse tapetinho que eu peguei emprestado com a minha cunhada, esse tapetinho branco. Aí, gente, esse aqui também não ficou aqui, tá? A única coisa que eu coloquei foi o protetor de berço, que eu já comprei. Depois eu vou até gravar um vídeo deles pra você, pra vocês. Da onde eu comprei, quanto que foi, eu gostei demais. Tá vendo? O quartinho vai ser safari, né? Aí, eu peguei aquele bichinho lá também, coloquei no cenário. Aí, eu fui, coloquei isso aqui, no negócio aqui. De berço, esqueci o nome. Coloquei uma roupinha de cama que eu tenho, eu tenho, meu cunhado me emprestou, tipo aquela saia de berço, bonitinha, branca, caída aqui embaixo aqui, sabe? Caída aqui, ó, bonita demais. E coloquei o protetor de berço, né? E aí, você vai lá e escolhe o look, que você vai tirar. E aí, o que a gente fez? Pegou o celular do meu esposo, usamos essa cadeira, que serviu, né? Que serviu de tiradora de foto aí. Aí, eu sei que meu esposo, ele colocou o celular aqui, ó. Aqui mesmo, sabe? Que aí, o celular, eu acho que todos os celulares devem ter isso, gente. Você coloca lá, de um até cinco. Aí, você já faz o quê? Já prepara a pose, né? Que você vai fazer lá. Já prepara. Eu e Maria Júlia, a gente já ficava preparada aqui na pose. E meu marido dava o timer e vinha correndo. E a gente já fazia a pose e tirava, sabe? E aí, quando era pra me tirar sozinha... Deixa eu mudar aqui, peraí. Aí, quando era, né? Vamos supor, eu ia tirar sozinha. Meu esposo tirava. Aí, era pra tirar eu e Maria Júlia. Meu esposo tirava. Então, assim, a gente usou mais essa cadeira só quando era nós quatro mesmo, sabe? Porque aí, vai ter foto que você vai estar sozinha. Igual, eu vou mostrar pra vocês foto que eu estava sozinha. Fotos em que estava eu e Maria Júlia. Então, a gente sempre revezava. Aí, estava meu marido e Maria Júlia. Aí, eu tirei o que que eu fiz? Um sapatinho de Arthur, né? Se torce pra algum time de futebol, vocês vão ver aí também. Separa a roupa, né? Que vocês querem tirar. Eu separei looks. Vou mostrar. Vocês vão ver aí também. Já deixei tudo separado. O look de Maria Júlia. Meu esposo aqui só uma roupa mesmo. E deu super certo. Então, tipo assim. Aí, você coloca ali. Vai lá aqui, ó. Aí, a gente veio e tirou aqui. Tá vendo? Tiramos aqui, ó. Nessa parte que é o bercinho. E a cômoda. Que é a parte que eu mais gostei, né? Porque tá tudo branquinho. Tá tudo conversando, né? Sobre o tema do quartinho. E aí, fica com essa partinha dele aqui, ó. Que são os produtinhos dele, né, gente? Então, o mais foi isso. A cadeira que foi a nossa amiga. Que nos ajudou aqui. E, gente. Foi uma coisa que eu falei assim. Eu achei que não ia dar certo. E acabou que deu, né? Então, agora. Vocês fiquem aí com as fotos, né? Com as fotinhas que nós tiramos. E as fotos que deram certo, né? Porque a maioria que não deu. Eu até apaguei. Até esqueci. As que não deram certo, eu apaguei. Mas, no mais, é isso. Tá? Um grande beijo. Espero que eu tenha ajudado alguém com essa dica, né? E se eu ajudei você com essa dica. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E deixa o seu comentário também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.